Música Gente, eu e o Kleber estamos aqui encantados nesse trechinho aqui, né? É verdade, né? Não tem nenhuma faca aqui que fala português, né André? Não, não. Nenhuma, nada. Isso aí todas fala japonês. É importante a gente falar, né? O André tá falando que ele tá resgatando, né? Um estilo de vida, um modo de vida. E é claro que o instrumental também faz parte dessa preparação, né? O Rica vai invadir aqui pra mostrar, gente? Você tá vendo o Rica aparecendo na tela? Não tem problema não, tá? Pra mostrar um pouco desse... Eu queria que você explicasse um pouco dessas facas, no que elas representam. Essa aqui, por exemplo, é um achado, né? É, é uma faca importada como todas as outras. Ela é toda numa peça só de aço carbono. É uma joia. A gente tem várias, como cozinha mesmo, né? A cozinha de alta gastronomia tem várias facas pra vários tipos de cortes, de produtos. No sushi também não fica muito diferente, né? Aqui a primeira, a gente tem uma faca que é de 32 centímetros, que é uma chamada Yanagibá. É uma faca que eu uso extremamente só pra sashimi. Essa também aqui é uma Yanagibá, só que ela é um pouco menor, de 22 centímetros. E também por ser um pouco mais pesada, né? Faca pesada, normalmente, no sushi a gente utiliza pra corte de sashimi. Sashimi de polvo, principalmente, que o polvo é um pouco mais duro, a carne dele. Então a gente precisa de uma faca mais consistente, mais firme. Aqui é uma Yanagibá também, só que essa eu uso pra sushi, pra todo tipo de trabalho, que é como se fosse a faca principal, né? Aqui a gente tem a Debá, que é uma faca pra corte de peixe, pra abrir o peixe. Você vê que ela é um pouquinho mais robusta, mais gordinha, né? A lâmina dela é um pouco mais grossa. Aqui tem alguns apetrechos que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho, né? Que é o trivial. O trivial, né? Tem aqui também a esteirinha. A esteirinha é chamada como maxur, né? Que é os enrolados, e a gente vai... Deixa eu fazer uma comparação, que eu falo muito sobre a culinária italiana, ela tem uma pegada muito ítalo-americana, né? Nós aqui no Brasil, poucos lugares servem realmente a comida italiana. As tratorias, poucas. E pelo que eu tô entendendo, teu trabalho é de resgate cultural. Você tá fazendo um trabalho com a culinária japonesa pra valer. E vamos colocar, claro, que o que a gente come nos restaurantes é o japonês americano. Então é o japonês americano, né? Americanizado. E você tá propondo alguma coisa diferente. Exatamente. É a nossa feijoada de verdade, gente. Tem a feijoada de gringo e tem a feijoada que a gente come. Ele tá trazendo a comida que o japonês come. Enquanto o André tá fazendo aqui, gente, eu vou chamar a atenção pra vocês com relação às embalagens, né? Falei isso aqui no bloco anterior. Falei que era quase que um presente, porque é mesmo, que é feito com esse cuidado mesmo. O Rico tá colocando aqui no Zoom. Você vai ver que essas embalagens, elas são feitas com um papel cartão diferenciado, que é um papel específico pra isso. Olha como elas são bonitas. São bonitas mesmo, gente. Tem uma vitrinezinha mesmo aqui, vai. Você vai ver depois com a embalagem montadinha o quanto fica bacana, né? Isso aqui já... Kleber, você que é o cara das estratégias, né? Você que é o cara das estratégias, né? Não, você sabe que é bacana. Isso aqui é respeito com o consumidor, né? Com certeza. A proposta, o modelo de negócio que ele tá trazendo é isso. É orgânico, é cuidado. São os detalhes. A culinária japonesa, ela tem isso. Tudo são os detalhes, tá? É verdade. E nós não temos o hábito de olharmos pra isso. E vamos combinar que em escala industrial, é... Cara, você serve... Pouco importa, né? Você manda, né? Mas aqui importa, tá vendo? Faz diferença. Isso, inclusive, denota que os produtos, eles vêm separados. Separados. E isso é muito importante. Por exemplo, quando você pede sushi em casa, você vai ver que chega o teu hot junto com os sashimis, junto com os sushis, numa barquinha muito bonitinha, ok? Às vezes bonitinha, às vezes... Isso é brasileiro, mas, cara, não é assim que funciona. É verdade. Primeiro que vamos contar que delivery já é uma coisa nossa, né? É verdade. Porque lá pra aquela banda de lá, tu vai falar que tu vai entregar comida em casa, ô, pô, não já é estranho. É verdade. Vamos brigar contigo. Já vamos brigar contigo, não é bem assim. Agora, você ter esse cuidado, saber que existe esse cuidado feito por alguém que tem essa observação de um modelo de negócio que, poxa, vai ser o primeiro no mercado, é super bacana. É, muito legal. A gente tava vendo aqui um pouquinho da apresentação da tua confecção, André. Dizem que o segredo mesmo é na hora do enrolar, né? Que tem que ter aquela perícia e tudo mais. Também, mas... Mas os ingredientes fazem a diferença também, né? Com certeza, principalmente a qualidade dos ingredientes que a gente tem. E no sushi, às vezes, é lógico que a gente tem que ter um peixe fresco, né? Claro, claro. Mas a qualidade do arroz que é primordial. Agora, tu tem um segredinho aí no arroz que tu tava contando pra gente, né? Ah, sim. Que a gente vai entregar, que aliás é um segredo muito bacana pra você que gosta de uma alimentação saudável, né? É que você não usa o vinagre, né? É. Eu, por conta própria, então eu decidi de tirar essa parte do tempero do arroz, né? Porque como a culinária japonesa no Brasil, ela é tida como uma culinária saudável, né, Anderson? Ela tem essa imagem, né? Ela tem essa imagem, então eu, por mim mesmo, eu resolvi tirar, porque o vinagre, ele conta em muito açúcar. Então, pra aquela pessoa que, de repente, tem, né, um princípiozinho de diabetes, ou tá diagnosticado com... Mas gostaria de comer a culinária japonesa, né? Porque o arroz já realmente fica inviável pra quem tem, né, esse tipo de doença. Então, mas eu, pra amenizar um pouco essa linha, eu preferi tirar o vinagre, que é uma coisa tradicional, mas eu quebrei esse paradigma. Muito bacana, quebrou mesmo, isso é verdade. É pros coleguinhas que estão nos escutando, que eu mando sempre os coleguinhas. Tá lá, ó, tá lá, os coleguinhas estão lá. Ah, os coleguinhas estão aqui, ó. Os coleguinhas, antes de abrirem a boca pra falar alguma coisa, deixa eu te falar, deixa eu te dar uma explicação. É, eu tenho hoje um livro escrito, tá, eu fiz, eu tenho todas as fichas técnicas pra você abrir um sushi bar. Obviamente que as criações vai depender de quem está lá, do outro lado, vai variar. Portanto, o que ele está dizendo é muito particular, que a primeira coisa que você faz como ficha técnica é o tal do vinagre, tá, pra você chegar, né, o arroz, enfim, tem todo um processo. E isso que está sendo colocado é muito importante, porque pessoas que estão de dieta, não necessariamente quem esteja um problema, realmente, quer uma comida mais saudável, o arroz, ele é o açúcar que tem ali dentro, vocês não têm ideia. É verdade. Já vai fazer a diferença. Vamos lá, vamos montar. Bom, aqui eu já estou com fome, gente. Aqui eu já preparei, né, meia alga, chamada alga nori, né, eu cobri toda ela, a extensão dela com arroz, tá, e a gente vai estar preparando um prato que chama uramaki, mas no meu cardápio ele se chama ebi shaquemaki spice lemon. Por quê? O ebi que vem do camarão. No interior dele temos camarão empanado aqui, tá, com a farinha pan, com o empanado especial oriental que a gente usa, tá, e por cima a gente vai levar ele uma leve camada aqui, né, de um salmão marinado, a marinada desse salmão, no caso, é como se fosse uma defumação líquida. Gente, a cor desse salmão é coisa... Eu vou virar um pouquinho de lado pra você que está em casa, o Rica vai fazer um zoom bacana. Olha a diferença de tonalidade aqui, ó, da pontinha até o interior dele. Já deu, já deu pra perceber, né, que ó, já deu pra perceber que a nossa missão hoje vai ser árdua, né, vai ser árdua. Então eu gosto muito de vídeo. Que coisa linda, né, é lindo o EPP, eu nunca tinha visto esse efeito não. Inclusive eu tenho um rapidinho aqui, eu tenho um, a gente, por essas caminhadas, né, na gastronomia, eu conheci um produto que é um produto culinário de alta gastronomia, que se chama transglutaminase. É um produto que é utilizado pra colar proteína. E eu tive o prazer de conhecer esse produto lá em Búzio, nas minhas caminhadas, nos restaurantes, com um grande chefe de cozinha, até mandar um abraço pra ele, que é o Fabiano Chaves, muito gente boa. E ele me apresentou esse produto. E lá eu tive a oportunidade de utilizar esse produto, de colar os três peixes e fazer um sashimi arco-íris, que vem a primeira camada salmão, atu e peixe branco. Foi um espetáculo. Então esses conhecimentos a gente vai adquirindo. Muito bacana, né? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer, vamos fazer. Então aqui, como eu havia dito, eu cobri meia alga, né, com arroz, toda a extensão dele. Aqui agora eu vou colocar os camarões empanados aqui dentro. Vamos colocar três pra ele ficar bem recheado. Ih, rapaz, esse vai ficar bom. O pessoal aqui ficar feliz. Esse vai ficar recheado. Normalmente eu utilizo só o camarão, né, porque em cima vai mais um tempero, depois eu vou dar uma salpicada de raspa de limão em cima dele, né, que é por causa do lêmon no final. Então tem que ter aquele frescor. Eu me preocupo sempre com a combinação de sabores, né? Porque o pessoal fala, ah, mas o tempero do sushi é só o shoyu. Não, não, não. Não é isso, né? É aí que tá o erro do público, né? A gente tá amadurecendo no consumo desse tipo de comida também, né? Exatamente. A gente tá aprendendo. É, chef, me dá, é, só confirma pra mim. Me parece que a raiz forte, a gente come entre uns, entre, entre, é uma peça e outra. Exatamente. Pra tirar o sabor da primeira e você ter, dar uma limpada no... Exatamente. A gente tá lembrando mesmo, tá ligado? E o gengibre, o gengibre também ele, ele prepara também, serve pra preparar a flora intestinal pra caso houver algum tipo de bactéria, novo ingrediente no local que você estiver, né? Por isso que o manuseio da culinária japonesa é um pouco mais, é... como é que eu posso explicar? É mais... É mais minucioso, né? É minucioso, exatamente. É mais minucioso. Porque são ingredientes crus. Porque tem todos esses detalhes, né? Que precisam ter essa segurança. Exatamente. Então, eu, particularmente como chefe da Sensei, eu me prezo muito pela qualidade do meu produto. Tá desde a chegada, da escolha lá do hortifruti, do pescado, né? O arroz, né? Então, isso tudo eu sempre prezo pra tá... Falo com o meu companheiro aqui, o John, né? Pra tá sempre... O John tá falando pra caramba hoje, né? O John é o nosso colaborador lá da empresa. Então, eu sempre falo, ó. Sempre verifica. No dia seguinte, verifica. Se não tiver bom, descarta. E vamos refazer. É a questão da que a gente tava falando da confiança, né? Exatamente. Ainda mais no delivery. Tem que ter mais confiança ainda. Bom, dando continuidade aqui, ó. Eu trouxe aqui um filézinho do nosso... Isso, com aquele marinado que você falou, né? Isso, exatamente. Gente, a cor desse peixe tá uma coisa... Maravilha, né? Olha, eu vou falar pra vocês. Estamos quase chegando na hora do almoço, né? Aqui tem o filé. Olha, rapaz. Que eu vou tirar uma... Uma... Díssima cor. Uma... Rico, tá vendo aí, né? A gente tem um monte de amante da comida japonesa aqui, ó. Nossa, que bom dia. E agora o André, o Rica, a galera que gosta... O meu chará, André. Tá faltando o que? Tá faltando o Joaninha, né? Policiano, deixa eu só pegar a faca aqui. Joaninha que gosta também. Bom, aqui eu vou dar um corte aqui. Isso. Aqui eu vou dar um corte, tirando uma leve fatiazinha fina, como se fosse um carpacciozinho. A textura dele fica um pouco mais pegajosa, por causa da marinada. É, por causa da marinada. Ele fica defumado, né? Literalmente defumado. Que espetáculo. Gente do céu. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto mesmo de... Bom, aqui temos uma tira. Nossa. Esse aqui eu vou acomodar. João, arrumo um pratinho pro meu, por favor. Só pra acomodar esse outro. Esse outro. Obrigado. Muito legal. Olha... Domingo de carnaval eu já tenho meu almoço e não convido ninguém. Aqui agora eu vou cobrir a extensão toda do nosso enrolado aqui, do nosso maquimono. Vou voltar ele pra esteirinha. Tá? Olha aí, gente. Vou cobrir ele aqui. Essa aí é a arte, ó. A esteirinha é a arte. Tem que ter aí a sensibilidade do chefe. Muito bacana. Aqui a gente cobre ele. Pronto. Ele tá pronto. O André lembrou bem. Eu falei do pessoal que gosta, que é da redação. Esqueci do Claudio Tatu. Que tá lá só pra derrubar o Shoi. Porque ele vai lá pra derrubar o Shoi na vida. É uma beleza. Alô, Tatu! Derrubador de Shoi. Bom, agora a gente vai dar o início do corte. Olha aí. Tá? Aqui a gente faz assim. Oh, meu Deus. Tá? Olha, eu vou falar uma coisa. A composição dele é belíssima. Olha as cores, né? Nossa, lindo. E agora, finalizando, a gente vai entrar com a raspazinha de limão. E é aquele toque do frescor, né? Que você falou que vai dar. Aqui tem até uns fiapins aqui, mas isso aqui é o do gengibre que a gente utiliza. O gengibre. Legal. Tá? É orgânico. É bom que ficou orgânico. Isso aí. Bom, aqui eu vou dar uma... É mestre. Porque olha só. Tanto que está pronto quanto feito agora, cada maquimono... É igual. Não, não. É que deram 10 peças. Conta quantas peças tem. É, normalmente... É questão do padrão também, né, gente? Isso é importante. A gente vai em alguns lugares. Eu não quero criticar aqui a galera, não. Mas a gente tem que falar. Tem uns lugares que você pede o mesmo maquimono, que vem desse tamanho, o pequenininho, né? Isso aí, né, André? A gente tem que falar, né? É importante. Bom, e eu queria só ressaltar aqui também, que eu esqueci de um leve ingrediente. Isso aqui é uma geléia de pimenta tailandesa, que é a Sweet Chili Sauce, que é bem conhecida lá na Ásia. E é o spice do segredo aqui da... O que vai dar o apimentado, né? Então a gente vai... Gente, está só melhorando, né? A coisa só melhora. A gente vai ressaltar um pouquinho aqui com o molho de pimenta. Olha a cor dessa geléia também. Opa! Olha aí. Esse aí é do Rica. O Rica gosta de pimenta. Eu também sou muito apreciador de pimenta. Eu gosto bastante também, amigo. Eu vou falar uma coisa. Bom, aqui está o Ebicha, que é o Spice Lemon, que é um prato que a gente tem no nosso cardápio. Também é um dos campeões de venda. Kleber, por favor, pega o seu... Por favor. Estou desesperado. Não, vamos lá. Eu vou até segurar o microfone para o Kleber, porque ele está impaciente. Vamos lá. Total impaciente. Nossa, por onde eu começo? Não, você vai aqui. Vai no fresquinho. Vamos lá. Isso. Esse aqui. Vamos lá. Isso. Quando eu tenho algum prato que sai assim, eu nem aconselho, porque já tem vários sabores aí, incluso no prato. não há necessidade de... Para você sentir realmente... Não, mas não precisa. Não precisa mesmo. Vai dar caçou aí, porque acabou. E aí? O que é que eu choro? Não, sorria. Eu posso... Não. Chorar... Toma aqui. Toma aqui. Lágrima de crocodilo. Aí, aquela que... Vamos lá. Vamos lá. Finge que sai, mas não sai. É o de prazer, rapaz. Ah, que bom. Fico feliz. Eu também posso, né? Eu também sou filho de Deus. Vamos lá. Olha aí. Que tal, Anderson? André, fala o telefone, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom... Trabalha um pouco aí, amigo. Trabalha um pouco. Posso pegar uma cola? Deixa eu pegar uma cola aqui, porque... Bom, a gente está no telefone, no fixo, 2741-2215. E estamos também no 998-729-385. E o nosso zap também, 990-13-6844. E também a gente está na rede social lá, que é... Estamos vendo aí o Facebook, inclusive. Ah, isso aí. A nossa página, Sensei Delivery, né? E também seguir a gente no Instagram, né? Olha só, dica bacana, tá? John deu uma dica bacana aqui. John falou. John falou. John lembrou. Segue o Instagram. Eu estou seguindo já. É muito legal, tá? Tem sempre dica bacana, né, André? A gente também está criando agora um canal no YouTube, que se chama Sensei Sushi TV. Tá vendo? Que é só para os amantes do sushi, a gente está... Vai estar passando vídeos, mostrando alguns pratos, como são feitos, como... Então é muito legal. Fazendo jabá do meu programa, que se chama Capacidade. Mas você já vai chamar o André para a Capacidade? Então, um cara como esse... Olha, tá vendo? Me traz um... Ai, meu Deus. Eu nunca sei para onde eu estou, né? Não tem luzinha vermelha? Olha ali, a luz vermelha. Aqui, então vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, gostaria muito que você viesse a sua capacidade... Ele sempre faz isso, André. Vai ser um prazer. É para falar, cara. Mas escuta, um empreendedor desse, que me traz um modelo de negócios como esse, com essa qualidade, com todo esse saber, você acha que eu vou perder. Eu te entendo, tá, meu? Você me entende. André, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Estou muito feliz de receber um amigo de infância aqui mesmo, não estou exagerando, não. Somos amigos desde pequenininho mesmo. É verdade. Crescemos juntos e é muito bom a gente ver os nossos amigos crescerem, se desenvolverem e se tornarem profissionais como esse que o André hoje... É um grande orgulho para a cidade. Ainda bem que ele voltou, porque ele estava perdido lá na região dos lábios fazendo não sei o quê. Está de volta para casa e você, por favor, experimente. Experimente que eu tenho certeza que você vai virar cliente. É sensacional o serviço. É feito com carinho, feito com amor, com dedicação. E todo esse empenho que você está vendo aí, que o André está dispensando, né, a Sensei. Siga nas redes sociais, né? Sensei é sushi delivery. Vale a pena? E lembrando uma coisa, qualquer sucesso, ele contém uma coisa chamada história. História. Exatamente. E o cara tem um percurso que tem a história. Então esse produto que você vai comer... O sucesso está na história dele. Ele tem... Cara, ele tem uma vida. Tem uma vida. Então isso é muito importante. A minha vida é o sushi hoje. Isso aí. Amigo, muito obrigado. John, também... Posso deixar uma palavrinha antes? Pode, por favor. É só agradecer aí a oportunidade de estar aqui no programa com o Anderson, com o Kleber. Você está em casa, meu. Sempre. Com a equipe, que também são conhecidos meus e dizer que Teresópolis é um potencial, assim, que... Quando a gente vai para fora de Teresópolis, a gente percebe. Então eu, às vezes, me deparo com algumas pessoas aqui na cidade reclamando da cidade. Depreciando. Depreciando a cidade. Eu acho que isso vai causando mais mal-estar ainda na cidade. Então a gente tem que declarar coisas boas para a nossa cidade. A gente tem que buscar trazer coisas novas para a cidade. Tanto que é o que eu tenho feito no meu trabalho. Então eu quero que todos, meus companheiros aí, mesmo que sejam concorrentes, mas que vocês busquem coisas novas para o seu produto, para o povo de Teresópolis, que o Teresopolitano merece. E eu sou teresopolitano, nascido e criado aqui na cidade. Então com o maior orgulho eu falo isso para dizer que a gente está em boas mãos. Com certeza. Vamos batalhar pela nossa cidade. Vamos batalhar. Sem sushi delivery, não esqueçam, tá? Um abraço para todos. E não se esqueça também que o programa tem continuidade. Daqui a pouco vamos para as redes sociais. Vou conversar com o André Oliveira, que vai comer daqui a pouco aqui também, né? Mas vai nos contar o que aconteceu lá na coletiva com a Secretaria de Saúde. Então o intervalo é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.